A Justiça do Rio Grande do Norte condenou o senador Rogério Marinho, do PL, à perda de mandato. Ele é acusado de contratar funcionários fantasmas quando foi vereador em Natal. Rogério Marinho foi vereador entre 2001 e 2003 e depois entre 2005 e 2007. Segundo a sentença, o então vereador nomeou uma médica como funcionária pública, mas ela sequer sabia do seu vínculo com a Câmara. E jamais chegou a exercer regularmente os cargos para os quais foi nomeada. A sentença pede a suspensão dos direitos políticos do senador por oito anos e pagamento de multa equivalente ao valor do dano à administração pública em função da nomeação fantasma da servidora. Em nota, a assessoria jurídica do senador disse que ele respeita, mas não concorda com as conclusões da Justiça de que seria ato de improbidade a contratação de médica para atender a população carente gratuitamente. Marinho, que hoje é líder da oposição no Senado, ainda pode recorrer da decisão.